Salve, salve rapaziada! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Aragames. Nesse vídeo eu tô trazendo uma notícia muito bacana pra vocês, onde vocês que querem comprar seus tickets vão conseguir um ótimo benefício de tickets e até oportunidade de conseguir 600 tickets. Eu vou explicar tudo isso certinho pra vocês. Se liga aqui nesse vídeo e toda vez que surgir alguma oportunidade pra conseguir mais tickets, pode colar aqui que eu vou explicar pra vocês sim. Então não esquece de dar o like e se inscrever no canal pra mais vídeos como esse. Agora vamos pro contar pra vocês dessa novidade, o que você consegue fazer pra ganhar muitos tickets de Honor of Kings. Bom galera, eu já tô aqui no site Midasby, não sei se vocês conhecem esse site, mas ele é pra transação de tickets no jogo e aí tem vários jogos que você consegue comprar. A maioria é sempre com desconto, viu? Eu que vim do Arena of Valor, a galera compra muito no Midasby. É um site confiável, pode confiar no site, ele é totalmente tranquilo e vai conseguir te dar com descontos. E o Honor of Kings está aqui. Vamos dar uma olhada nos benefícios que a gente consegue com o Honor of Kings. Vou clicar aqui em comprar. Pra acessar o site é só escrever midasby.com, tá bom galera? É tranquilinho. E olha só como é que funciona. Pra você comprar os seus primeiros tickets, na sua primeira compra, você consegue o dobro. Se você comprar o ticket de 10 fichas, você vai conseguir o dobro. Aqui se for 60, você também consegue o dobro. A partir das próximas, já não é o dobro, mas é um bom benefício. Por exemplo, 300 fichas você consegue 60, 420 fichas você consegue 84. O preço das fichas está o mesmo preço que no jogo. Mas a vantagem é que na sua primeira compra, você já consegue um grande benefício, tá bom? Mas não é só isso que eu tenho pra trazer pra vocês. Cola aqui comigo que eu vou dar mais dica que o Midasby está trazendo pra vocês. Galera, aqui ó, quando você compra a sua ficha, se você comprar o 10 fichas apenas, você já vai conseguir mais fragmentos de arcana. 100 fragmentos de arcana. Se você comprar a partir de 400 fichas, você vai ganhar um cartão de troca de nome. E se você comprar qualquer número em fichas, você vai conseguir um desconto pra comprar a skin da Consorte You. Então se você está afim de comprar a skin da Consorte You, que tal comprar suas fichas no Midasby? Vai conseguir mais créditos de ficha e ainda vai conseguir um desconto de 100 fichas na compra da Consorte. Vai ficar muito, mas muito em conta aí pra vocês, rapaziada. Outra coisa aqui que é bacana, é claro que você tem que vincular a sua conta aqui no site, tá bom? Pra você conseguir esses benefícios, isso é importante dizer. Outra coisa que também é muito importante é esse sorteio. A partir do momento que você compra, acredite, ó, consuma mais de 60 tokens. Então você comprando mais de 60 tokens, você vai conseguir participar aqui deste sorteio, ó. Você tem que vincular a sua conta, né, do jogo com a conta do Midasby. E nesse sorteio, ó, o que você pode chegar a conseguir? 600 tickets. Rapaziada, é muito, mas muito ticket. Mas você tem que correr porque esse sorteio só vai até o dia 19 de março, né? A gente tá aqui, ó, falta pouco pra acabar, então, tem uns dois dias, é isso mesmo? Vamos dar uma olhada aqui se é dia 19 de março. Aproveite os bônus, vou dar uma olhada aqui no site. 19 de junho, pô, ainda tem tempo, então dá pra ficar tranquilo. Isso em relação a essas recompensas aqui de cima. A do sorteio, eu não sei até quando que vai. Ele não tá dizendo aqui o sorteio até quando dura, tá vendo? Mas tem um outro benefício que você consegue fazer também, ó, pra você conseguir mais gold, galera. A partir do momento que você se cadastra e vincula com o jogo, você vai conseguir aí mais 1.500, mais 1.500, 3.000 de gold. 3K de gold aí, é muito, muito bacana. Faça login e vincule o ID para participar do evento. Período do evento, até dia 28, até o fim, praticamente, de março você consegue, tá bom? Durante o evento, os jogadores podem obter sorteios comprando 60, 180, 300 ou 600 tokens na Midasby. Máximo 10 chances com uma única compra. Caramba, é bastante chance, hein? Apenas uma chance para cada equipamento por dia. Caraca, rapaziada, é por dia! Os jogadores podem usar voucher de sorteio para retirar um prêmio da piscina de prêmios na página do evento. Cada sorteio garante um prêmio. Midasby reserva-se no direito de interpretar o evento da forma final. Midasby é uma plataforma de compra oficial, tananana, então beleza, é totalmente confiável. E, cara, é por dia, até o dia 28 você consegue a chance. E quem sabe, se você conseguiu 600 tickets, comenta aqui embaixo que eu quero saber de você aí, rapaziada. Mano, primeiro de tudo, eu tenho que lembrar você que você é muito especial, você que ficou no vídeo até agora. Eu agradeço demais. Não esquece de dar o like, se inscreve, por favor, para apoiar, para que a gente possa espalhar esse vídeo para mais pessoas. Essa notícia está muito bacana e bora! Boa sorte aí para vocês! Quem conseguir, comenta aqui abaixo para a rapaziada saber o que vocês estão conseguindo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e um abraço. Valeu! Falou, rapaziada!